Boa noite queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso Paz em Jesus, também uma boa noite para os nossos irmãos que estão conectados com o espiritismosul.org.br e também pelo Youtube, Sociedade Espírita Paz em Jesus, nós também damos boa noite e rogando o amparo de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, para com todos nós. Dando então meus irmãos a sequência de nossas atividades da noite, porque todos os irmãos sabem, os nossos trabalhos começam às 19 horas, com o atendimento fraterno, na qual começa, é para todos aqueles que têm, trazerem as suas dúvidas, os seus questionamentos, e tem um grupo de irmãos dispostos ali, preparados, para orientar naquilo que está dentro do Evangelho de Jesus, dentro das obras básicas de Kardec. E também os nossos estudos do Evangelho, agora em março já começa o ESDE, SIED, também sempre nesse horário. E agora às 8 horas, 20 horas, é o momento de nossa reflexão, da nossa palestra, de meia hora e após os passos. Então, meus irmãos, convido a todos nesse instante, que possamos fazer a nossa prece inicial. Todos sabemos a força que tem a prece, principalmente quando oramos juntos, quando oramos juntos. Próprio Cristo, nosso Mestre Amado, Ele nos deixou as palavras de que, quando estiverdes reunidos, dois ou mais em meu nome, eu ali estarei. Então, vejam, meus irmãos, que momento maravilhoso, o poder da prece. Estamos nós, todos aqui reunidos, esta noite, em nome de Jesus. O tema é do Evangelho. A felicidade não é deste mundo. A nossa reflexão. Então, para o amparo espiritual, a corrente espiritual da casa espírita, esses abenegados irmãos de amor, espíritos, amigos, que desejam o nosso bem, o nosso progresso, a nossa saúde, a nossa alegria, a nossa alegria, se fazem presente, querem nos ajudar. Mas é importante a nossa sintonia mental. Este crer, esta prece elevada ao nosso Mestre, ao nosso Pai Criador, ao nosso Jesus, aos bons espíritos, e este momento desta comunicação através da prece, abrem os fulcros, para que possamos nós, então, receber estes efluídos salutares e benéficos, que aqui estão sendo espargidos para todos nós, para recebermos tudo aquilo que aqui viemos buscar, meus irmãos. Vamos, então, fechando nossos olhos, abrindo nossos corações ao Criador da vida, ao nosso Pai, que é toda a vida, que é todo o amor, que nos ama imensamente, que em sua grandeza, ó Pai, que nos deste a vida, o destino, a felicidade. Estamos neste planeta escola, bem sabemos, para que possamos crescer no conhecimento, nos sentimentos, no amor. Ajuda-nos, ó Pai, porque sabemos da Tua presença no ar que respiramos, na árvore que cresce, na flor que nasce, porque Tu estás dentro de nós, Tu estás em cada célula, Tu estás em cada átomo, Tu és a vida, ó Pai. Permita, Tu que estás sobre todos os universos, sobre todos os planetas, sobre todas as galáxias, ó Pai, poderoso e bom. Permita, neste instante, Jesus amando, este Espírito de Escol, nosso irmão mais velho, que nos mandaste para ficar conosco, para nos ensinar, o amor, esta energia poderosa, que ainda não temos o Seu conhecimento, na Sua íntriga, mas é capaz de sustentar o universo. Permita, ó Pai, que se Jesus amado, possa, neste instante, se fazer sobre nós, com Seus braços abertos, sereno, humilde, nazareno, com Seu imenso poder de amor, em si, trazendo a nós a saúde, a harmonia, a alegria, a paz, os objetivos, para que possamos atingirmos. Permita, ó Mestre querido, para que todos nós possamos sairmos aqui desta casa bem melhores do que quando aqui chegamos. Fortalece em nós a fé, a confiança, na certeza, ó Mestre querido, para que assim possamos, todos nós, recebermos destes Espíritos, estes inflúvios salutares, benéficos, e que a nossa reflexão da noite, possa todos nós compreendê-la, e possamos, consequentemente, motivados para buscar estes ensinamentos esclarecedores, consoladores, que é da doutrina espírita. E com o amparo de nosso querido e amado, mentor de nossa casa, Bezerra de Menezes, damos, então, por iniciado, a nossa exposição doutrinária desta noite. Meus queridos irmãos, então, hoje a felicidade não é deste mundo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no capítulo 5, perdão, no item 20, em que nos mostra esta felicidade, até quando se lê, mas a felicidade não é deste mundo, né? Que os Espíritas, então, pensam o que a nossa doutrina coloca, que vamos ser infelizes. Porque o objetivo de toda a pessoa é procurar a felicidade. Sempre buscamos o nosso bem-estar, a nossa alegria, o nosso bem-viver, o nosso progresso. E, na realidade, não há pessoas que não desejam ser felizes, né? Mas, afinal, o que é essa tal felicidade? O que vamos saber? O que realmente é a felicidade? Para uma pessoa, cada momento na sua vida, ela deseja um tipo de felicidade. Uma pessoa que está desempregada, quando consegue um emprego, é um momento de felicidade, né? Uma pessoa solteira, quando encontra um consorte para unir-se, também é uma felicidade. Então, temos várias maneiras que são a felicidade, né? A felicidade para uma criança é pouca coisa, qualquer brinquedo, qualquer guloseima, digamos assim, é motivo de felicidade para uma criança. Já um adolescente, a sua felicidade é se formar na faculdade, ter sua vida fora da casa dos pais, se autoconquistar. Este é o motivo da sua felicidade, quando se forma na faculdade. Depois, aquele que casa é os filhos, é a casa, é o automóvel. E assim vai, durante as idades, todos temos os nossos objetivos de felicidade. Mas, quando nos diz que a felicidade não é deste mundo, na realidade, no primeiro momento, diz, mas o que pensamos dessa felicidade? Se todos buscamos felicidade, é a felicidade não ser deste mundo. Mas, o que o Eclesiaste nos coloca, está na Bíblia, na parte do Eclesiaste, e como também o bispo... Agora, esqueci do nome do homem aqui, estava na cabeça. O bispo que nos fala no nosso Evangelho, é o Cardial, não é bispo, estava diminuindo o homem. Cardial Morlock de Paris, em 1863, ele fez essa mensagem desencarnada para o Evangelho, segundo o Espiritismo, que nos fala que essa felicidade não é deste mundo. Porque, na realidade, meus irmãos, na grandeza do Pai, nós estamos num mundo de prova e expiação. A Terra já foi um planeta primitivo, de primeiras reencarnações. Estamos nesse segundo ponto, segundo elevação, que é um planeta de prova e expiação, mas ainda tem a terceira, a quarta, até a quinta, conforme com a década, as classificações dos mundos. Quer dizer que estamos ainda, no nosso mundo, um mundo muito atrasado. É no sentido que aqui espíritos ainda encarnam espíritos endividados. Com muita coisa a aprender no sentido do amor, dos valores, dos valores morais, dos valores que devemos agregar em nossas vidas, de vários tipos, alguns se encaixam a nós. A caridade, e assim vai, além da caridade, este amor, a compaixão, a solidariedade. É não termos o ciúme, não termos o ódio. Fazermos aquilo que está no evangelho de Jesus, para ver que realmente já podemos partir para esses mundos, de onde está a felicidade, mundos mais elevados, onde não é prova e expiação como o nosso, quando realmente nós cumprirmos, ou vivenciarmos o evangelho de Jesus, quando ele nos diz, perdoai 70 vezes 7, quando debateres uma face e oferece a outra. E aí vai várias colocações do mestre, que nos coloca estas condições do perdão, da benevolência, de realmente podermos esquecer de nós mesmos em prol do nosso semelhante. Quer dizer que a gente vê que são muito poucas pessoas que são capazes de receber um tapa no rosto e oferecer outro, de perdoar 70 vezes 7. Também o Cristo nos diz que o cristão verdadeiro não só deve amar aqueles que os amam, ou seus amigos, seus familiares, mas o verdadeiro cristão deve amar os seus inimigos. Veja bem, a gente às vezes tem dificuldade de amar até o nosso familiar, ou até às vezes algum amigo que pisa no nosso calo de estimação por um aumento. Então vejam que esta condição dos mundos felizes, e nós temos ainda muito o que aprender no mundo de prova e expiação, na qual nós temos esta necessidade das dificuldades, dos problemas que advêm para nós, não são como castigo, digamos assim, de Deus, não. Mas todas as dificuldades, os problemas, eles são como obstáculo que nós vencemos e saímos fortalecidos diante das diversidades. Então, e muitas pessoas que realmente, digamos, têm uma felicidade relativa na Terra. Mas, vejam que às vezes ao lado de sua casa, há alguém chorando, há alguém sofrendo, ali próximo. Liga uma televisão, notícias de guerra, notícias de destruição. Quer dizer que esta pessoa, mesmo tendo toda a felicidade, ela não vai ter esta satisfação, esta alegria da sua felicidade, porque ele não pode compartilhar com todo mundo. Sempre vai ter um conhecido, um amigo que está doente, que está sofrendo, passando por dificuldades. As perdas, as perdas, quem de nós, qual a família, qual as pessoas, que já não tivemos um familiar, que passou para o outro lado. Então, esta felicidade que se tem na Terra, ela não é realmente deste mundo. Porque nós sabemos, no momento em que o homem conhece a felicidade, de uma maneira espiritual, que essa que nós colocamos, é de uma maneira material, das coisas materiais. Agora, quando o homem tem a convicção e vive a certeza da mensagem de Jesus, que somos espíritos imortais, com destino à felicidade, que vós sois deuses, nos diz Jesus, vós podereis fazer muito mais do que eu faço. Então, veja no momento que se compreende a nossa missão de todos nós na Terra. Espíritas, trabalhadores da última hora. A missão, neste momento de transição, em que começa a passar a humanidade. Em que a mensagem da vida após a morte. Que a morte já não existe mais. Antes, tínhamos, antes da terceira revelação, o túmulo, era aquela escuridão, aquela tristeza. Os profetas, os santos, vinham nos falar sobre a vida. Hoje, já não são eles. É os nossos amigos que passaram para outro lado. É os nossos familiares que passaram, que vêm nos dizer, nas mesas mediúnicas, vêm se apresentando para médios, para as pessoas ali, dizendo que vale a pena fazer o bem. Que vale a pena amarmos. Que vale a pena mantermos a alegria, a confiança no Pai. Mesmo nas enverdicidades, nas dificuldades. Que vale a pena amar. Consequentemente, compreendemos esta grande verdade. E, meus irmãos, vejam o caminho que nos mostra Jesus. Espíritos imortais. Vós sois deuses. O destino à felicidade. Então, dentro deste conhecimento, que nos traz o consolador, que é esta doutrina, que nos esclarece hoje comprovada cientificamente. Nos mostra que vale a pena vivermos as coisas positivas. Que nos traz saúde, que nos traz fortaleza, força, alegria. Enquanto que o rancor, o ódio, a mágoa, a descrença, a desconfiança, a agressividade. Hoje, a ciência médica. Não é o espiritismo, não. Mas a ciência médica nos mostra as úlceras, os cânceres, os problemas cardíacos. E tantas enfermidades que advêm, de problemas psicológicos, advêm do nosso estado de ânimo. E, consequentemente, temos aquilo que pensamos. Somos aquilo que pensamos, nos diz aquele sábio da antiguidade. Sócrates nos diz isso. E realmente, e o Cristo vem 400 anos depois, Sócrates a nos dizer que a plantação é livre e a colheta é obrigatória. Ou seja, Deus nos coloca esquecendo de nossas outras vidas e de nossa vida no mundo espiritual, nos era nestas encarnações para que nós possamos compreender que vamos, muitas vezes, conviver com os nossos inimigos de outras vivências, de outras vidas. E nesses esquecimentos que temos de lá, da nossa casa, no mundo espiritual, faz com que nós possamos conviver com essas pessoas. Possamos, no meio familiar, muitas vezes, nos reconciliar e terminar aquele círculo de ódio, de incompreensão, de intolerância. Porque, no meio familiar, as possibilidades, as dificuldades, em conjunto, faz com que volte, desenvolva-se o amor. Então, é a oportunidade que dá Deus para nos reconciliarmos esse esquecimento. E, quando retornamos ao mundo espiritual, se damos conta da besteira, porque brigamos, desvenciamos, e ficamos parados, não progredimos, porque o ódio não nos permite progredir, e sim, o amor, sim, a compreensão, a tolerância, os valores, o ódio nos prende, faz com que, realmente, possamos seguir nossa caminhada. Porque, aquilo que o Cristo nos diz, quando perguntado, quando a Terra será um paraíso, mestre? Quando vos amar-vos uns aos outros. E a Terra só será um paraíso quando, realmente, nos amarmos, vencermos, o nosso egoísmo, as nossas vaidades, as nossas intolerâncias, e, verdadeiramente, podermos nos amar uns aos outros. E Ele nos disse, neste mundo, tereis aflição. Jesus também nos diz, não é? Mas, a felicidade, na realidade, então, nós compreendemos que é este estado íntimo. E esse que, realmente, compreende o espírito imortal que sou. Deus dentro de mim. A força que eu posso, a confiança, a fé, nos dá coragem, nos dá, para que, realmente, possamos vencer. Não que vamos ser zerado as nossas dificuldades, não. Mas, dentro das dificuldades, meus irmãos, seja elas qual forem, nós teremos muito mais força, porque teremos fé. Porque nós vamos acreditar que podemos vencer. Que aquilo que advém para nós é momentâneo. Tudo passa. A vida continua. A morte deixou de existir. O túmulo, que era um terror, hoje não, como falamos, esses nossos irmãos, vem nos esclarecer que, depois do sofrimento e da dor deste mundo, aqueles que realmente amam, aqueles que realmente procuram viver, ou progredir nas questões morais, podem, verdadeiramente, visualizar o retorno a um mundo muito melhor do que este que estamos vivendo. e todos aqueles que se amam, aqueles que passaram para o outro lado, nossos familiares, nossos amigos, aonde existe o amor, existe a união. E todos nós nos reencontraremos. Agora, ao contrário, o ódio nos dispersa. A incompreensão, a intolerância, a agressividade nos separa. aqui, na terra, já não se separa, quanto mais, então, vencermos o ódio, desenvolvermos o perdão, buscarmos, faz com que, verdadeiramente, meus irmãos, possamos, ter a felicidade aqui. Ela não é deste mundo quando nós, realmente, vivemos a materialidade das coisas. as coisas, porque é tudo, é momento, então, eu adquiro aquele bem, mas, no momento que eu, a minha felicidade era ter a minha casa, a minha felicidade era ter o automóvel, no momento que eu tenho, eu paro de, né, eu já, ali eu já penso em outra coisa. Não é assim? Né? E essa é a grande realidade. Aí terminou a felicidade. Eu falei, eu cheguei, estou feliz, mas em seguida já o carro, já passou, já não é, já não me chama tanta importância, as situações, me formei, mas já vou fazer outro curso. E assim, então, a felicidade, ela não, ela sempre, nós temos outros objetivos. Agora, quando nós temos esse conhecimento dessa felicidade espiritual, que é de longo curso, que não é essa felicidade imediatista que vamos conseguir, sim, são importantes também, claro, temos que buscar nossos objetivos, mas a felicidade verdadeira, ela está no compreender o espírito, filhos, deste grande pai, deste pai, né, que é todo o amor, que é toda a vida, que vibra, né, dentro de nós, como em toda a natureza, que é a própria vida, em que, sobre ele, sobre o seu imenso amor, está aí, hoje sabemos, né, duzentas bilhões de galáxias, né, o telescópio Uber conseguiu detectar, duzentos bilhões, a nossa galáxia, ainda não se consegue contar todas as estrelas, sóis, planetas, que são bilhões também, milhões, de astros, e são as moradas, né, que Jesus nos colocou, há muitas moradas na casa do meu pai, e esses mundos de felicidade, esses mundos, é, em que, o mal, né, não existe mais, e sim o bem, porque o bem, o amor, e ali está, só em mundos primitivos, e em mundos de prova e expiação, ainda o mal predomina, e a Terra está vivendo, começa a viver, a grande transição planetária, em que vai sair de prova e expiação, e entra num plano de regeneração, isto, então nós estamos já caminhando, claro que ainda, meus irmãos, não estamos vivendo, ainda, um planeta regenerado, em que, o mal, ainda vai existir, mas o bem vai estar sobre ele, né, mas ainda nós estamos assim, na noite, quanto, quanto, você vê lá no horizonte, uma pequena claridade, deste novo momento, desta nova, deste novo, nós estamos ainda na noite, ainda não clareou o dia, deste plano, de regeneração, ainda estamos vivendo a noite, né, do plano, de prova e expiação, mas já está terminando, né, já está terminando, a humanidade está avançando, as coisas, as coisas ruins, as coisas, né, estão vindo para cima, estão aflorando, né, a indignidade, todas essas coisas que se vê, da política e de outros setores, estão aflorando, vindo a furo, está se descobrindo, está se, vendo aquela, vai vir aquela lavagem, aquela limpeza, de consciência, de pessoa, já começa a existir, a tecnologia em si, as possibilidades imensas, que há de ver, agora, nesse, nesse tema, que nos oferece, o Cristo, que nos oferece Jesus, meus irmãos, não se esqueçam, está no nosso Evangelho, no capítulo 5, no item 20, que nos fala, então, deste, que nos vai fazer compreender, que é um tema bastante extenso, tem muitos mais esquisitos, que nós teríamos que aglomentar, mas o nosso horário, nós temos a possibilidade, é 30 minutos, e além disso aí, já é indisciplina, e nós não vamos entrar nessa, é o horário, vamos respeitar, meus irmãos. irmãos. Então, agora, nesse segundo momento, agradeço a todos os irmãos, a paciência de nos escutar. E agora, nesse segundo momento, vamos fazer a prece, essa prece, no segundo momento, sempre nós fizemos as irradiações, as irradiações, quem não sabe, é o passe à distância, então, nós podemos agora pensar, daqueles nossos familiares, nossos amigos, nossos conhecidos, que estão passando por dificuldade, e nós pensando nele, com esses espíritos, que aqui nos, se fazem sobre nós, eles vão levar, estes efluvios, salutares, balsâmicos, fortalecedores, a esses nossos irmãozinhos, nossos familiares, nossos amigos, que não podem estar aqui agora. Primeiro momento, vamos, vamos então, pedir por nós, vamos elevar mais uma vez, nosso pensamento, agradecer, ao Deus da vida, nosso Pai, agradecer por Jesus, Mestre misericordioso, a Doutor Bezerra de Menezes, nosso querido mentor, que nesse instante, possamos todos nós, estar recebendo, estes efluvios, salutares, benedores, sentindo a tua presença, Jesus, suave, sereno, destas energias, renovadoras, fortalecedoras, para que possamos, para que possamos, sairmos, fortalecidos, amparados, permita, Jesus querido, nesse instante, te pedimos, por todos os irmãos, que os irmãos presentes, aqui agora, estão pensando, que possam, esses espíritos, abenegados, no amor, no bem, se fazer, nesse instante, sobre eles, levando, estes, energias, de conforto, de esperança, de paz, para vencer, as suas dificuldades, para que sintam, a poderosa energia, do amor, esta luz, imensa, sobre eles, para que eles, possam, sentir-se, fortalecidos, e amparados, e rogamos, também, querido, mestre, Jesus, que estas, presenças, possam se fazer, nos nossos hospitais, de toda a terra, em todos os lares, com dificuldades, que possam, também, estar recebendo, estas, presenças, levando, o auxílio, levando a fé, levando a confiança, o consolo necessário, a fortaleza, a todos os irmãos, que passam, pela aprovação, pelas suas dificuldades, e pedimos, também, para todos os irmãos, nossos, familiares, amigos, a todos, que aqui, também, se fizeram presente, irmãos, que passaram, para o mundo espiritual, e que ainda, se acham, presos, a matéria, a materialidade, que ainda, não, não, conseguiram, se elevar, a sua, a casa verdadeira, da onde viemos, para onde todos vamos, o mundo espiritual, que possa, esses abnegados espíritos, possam, se fazer, sobre eles, e levá-los, para essas instituições, do mundo espiritual, aonde ali, possam, ser orientados, aonde ali, possam, ser consolados, e com o amparo, de nosso, querido e amado, benfeitor, Bezerra e Benezes, damos então, por encerrado, a nossa exposição da noite, e que a paz, e a luz, do nosso, querido Jesus, se faça, sobre todos nós, meus, queridos irmãos, na continuidade, de nossos, trabalhos, os irmãos, que ficarem, para a fluidoterapia, é importante, ficarmos, em silêncio, em pensamento, em prece, para que, possa o ambiente, né, até,